Gostaria de observar que a Federação Brasileira de Filatelia, a sigla FEBRAF, tem se empenhado muito no desenvolvimento de uma nova classe de colecionadores, classe juvenil. Esse trabalho tem sido feito com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, tanto na Unidade de São Paulo, Unidade de Tamboré e Unidade de Brasília. Aqui em Brasília é a unidade mais desenvolvida, onde já existem 13 coleções de crianças de 11 anos de idade, que a nível de Brasil, isso é um fato inédito. Essas crianças participam sistematicamente de reuniões aos finais de semana com as suas famílias, onde apresentam as suas novas aquisições, seus novos selos, seus novos estudos e elaboram suas coleções. Essas crianças estarão expondo agora em São Paulo, de 1º de agosto a 9 de agosto, na exposição denominada EXPO-SPP, Sociedade Filatélica Paulista, como um grande incentivo para as outras crianças dos outros estados do Brasil. Eu convido a todos a visitar o site da Federação, www.febraf.net.br, onde poderão encontrar várias informações sobre filatelia e terão oportunidade de passar a assinar a revista da Federação, chamada Filatelia, que terá o seu primeiro número editado agora em setembro de 2016. É um convite, seja filatelista, seja colecionador e conheça o mundo totalmente fascinante, o dos selos.